Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar é que o Fábio Freire que desenvolveu o programa para Android Ele fez a integração com o sistema de reconhecimento de comandos por voz do Google Então eu posso mandar comandos desse jeito Desligar televisão Então funciona com comandos de voz também